Antônio Cláudio Vitoriano também contribuiu no superchat e diz o seguinte. A juíza Lesbos, fascista como Sérgio Moro, autoriza Lula a ficar uma hora e meia no velório do Neto. Quando a situação virar, esses fascistas precisarão ser punidos por tanta sordidez. Eu acabei não falando da questão do Lula. A pergunta parece oportunidade. Eu acho que a questão do Lula fortalece essa análise, porque a direita está sentindo que o abuso sistemático contra o ex-presidente da República está se voltando completamente contra ela, particularmente o que aconteceu no enterro do irmão dele. E aí fizeram essa... que também é meio que uma farsa, né? limitando e tal a possibilidade da participação do Lula no velório e tudo mais. E outra coisa. Apareceu aí uma coisa interessante o seguinte. Apareceu na internet a direita, a extrema direita, com seu tradicional estilo, fazendo chacota da morte do neto do Lula. Aí o pessoal protestou e os direitistas todos recuaram. O que é um outro indício de como é que a situação evolui. Se fosse um tempo atrás aí, eles não iam recuar tão fácil, porque eles estavam se sentindo muito à vontade. Até, se não me engano, até... Na Rede Globo, o pessoal protestou contra esse... Porque, logicamente, que vai criando um clima extremamente desfavorável. Eu tenho aqui o próprio Lula para falar. Eu acho que o Lula teria condições de mobilizar o PT. em torno de uma política de defesa da soberania da Venezuela e tal. Essa política foi neutralizada pela área direita, né? Que começou condenando o fato da Gleisi ir para a Venezuela. Já a colocação do Lula era muito clara, né? Venezuela é problema dos venezuelanos. O Brasil não tem que se meter, pá, pá, pá. Bom, mais uma pergunta da internet. Agradecer também... Ah, eu queria dar um recado aqui do Alexandre Domingues. A sede do PCO em BH está aberta todos os dias do Carnaval, servindo petiscos, aquela cerveja bem gelada e refrigerantes. Venham bater um papo com a gente, companheiros. É o superchat do Alexandre Domingues, lá de BH, também anunciando. E os companheiros do Distrito Federal, lá de Brasília, também estão anunciando o seguinte. Que eles estão assistindo a análise em Brasília, na sede do PCO, no CONIC, edifício Eldorado, bloco D, entrada 60A, primeiro andar, sala 118. Estamos convidando todos os companheiros do DF para participar todo sábado dessa nossa atividade, sempre às 11h30 da manhã. Bom, vamos lá, mais perguntas aqui. Pergunta sobre a Venezuela. No que consiste esse período de transição? O que exatamente quer dizer isso? O que eu falei? Agora a pergunta ficou confusa. É isso mesmo. Não, o que eu falei não é transição do governo, nada. Nós temos agora um período em que o imperialismo vai ter que reorganizar o seu ataque contra a Venezuela. Todo esse plano que foi colocado em prática, ele naufragou. Não adianta falar que o Guaidó é presidente da Venezuela. Ele provavelmente não vai nem voltar para a Venezuela. Se voltar, tem que ser preso. A gente teria que até exigir do governo venezuelano que ele fosse preso. A tentativa de golpe de Estado. Na Venezuela, quando houve o golpe de Estado contra o Chávez, a maioria dos golpistas saiu impune. Por isso que eles também se sentem tão à vontade. Isso daí é um erro, né? Uma coisa é você pedir cadeia para um pobre coitado que não tenha onde se agarrar. Agora, isso aí são os malandrões ricos, que querem tomar o governo de assalto, apoiados por um país estrangeiro. É toda uma outra situação. Uma situação política. Bom, mais uma pergunta. Quais as diferenças quanto à autoridade do governo entre Bolsonaro e FHC? Bolsonaro e FHC? Isso. Bom, o governo Bolsonaro, ele foi o resultado... O governo FHC, ele foi o resultado de um plano econômico e de governo bem estruturado. Não sei se eles tiveram todo um planejamento para estruturar isso daí. O plano econômico, sim. E o plano econômico veio numa situação relativamente favorável. Fez-se um acordo entre os principais partidos do regime, que não estavam, como estão agora, muito desgastados, e as contradições não eram tão intensas. Por exemplo, hoje, a extrema-direita tem uma participação no bloco da burguesia muito maior do que tinha no passado. Isso aí aumenta as contradições. Então, logicamente, que era um governo mais estável. Não era nenhuma maravilha. Ele tinha crises internas, teve crise em várias privatizações, essa coisa toda, mas eles conseguiram tocar para frente. O governo FHC, isso é uma coisa que muita gente não entende, ele foi liquidado no final do primeiro mandato pela crise asiática. A partir daí, ele foi se arrastando para frente, completando algumas coisas e tal, mas ele estava totalmente liquidado. Daí, esse é também um dos motivos pelos quais subiu à presidência o Lula. O governo Bolsonaro já não é assim. O governo Bolsonaro já é o resultado de uma crise prolongada. A crise começa com o ataque duro da burguesia contra o governo PT. Isso daí enfraqueceu o PT, derrubou o PT, mas enfraqueceu o regime de conjunto. Porque é muito difícil você fazer uma coisa e não fazer a outra. derrubar um governo e não abalar o regime político. Principalmente porque o PT seria, digamos assim, a parte democrática do regime político. Então, isso daí criou uma situação de crise. A crise vem desde antes da derrubada da Dilma Rousseff. Ela se aprofundou com o Temer, governo de popularidade zero, e ela continua agora com o Bolsonaro. É a mesma crise, é a continuidade. Ela vai atravessando vários momentos. Em alguns momentos há um certo alívio, porque na política não existe movimento em linha reta de forma nenhuma. O movimento sempre, ele perfaz algum tipo de curva. Ora ele sobe, ora ele desce, ele não fica. No final das contas, você vê, é engraçado, porque você tem esse movimento ondulatório, se você olhar isso de muito longe, vamos dizer assim, você vai ver uma reta. Mas ele não é verdadeiramente uma reta. Ou ele vai para baixo, ele vai para cima, mas o movimento é ondulatório. Então, essas ondulações não acabaram com a crise que foi estabelecida com a derrubada, com toda a operação, antes da derrubada, com toda a operação para a derrubada do governo PT. Pelo contrário, a crise vem se aprofundando. E a polarização política no país também. Essa polarização política também, ela sobe das, sobe das, mas ela não foi desarticulada, não foi desmanchada de jeito nenhum. Então, eu acho que a questão é essa daí. O governo da FHC, ele veio encerrar uma crise. Esse governo, não, ele está no, digamos assim, está num ponto, provavelmente, até culminante da crise. Se ele não controlar a situação, isso aqui vai para uma explosão. Porque essa política neoliberal, isso aí é uma política de destruição total. Leva a que a população se revolte mesmo. Leva a uma situação de tipo revolucionário. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você comentasse sobre essa certa briga entre o Moro e o Bolsonaro, à medida que o Moro está tendo as suas medidas não aceitas, como uma nomeação que ele tem que desfazer, etc. e a questão das armas. Esse é um outro... Eu nem toquei nisso daí, porque eu focalizei no aspecto central da crise, mas é um outro sintoma muito interessante da crise. No governo Bolsonaro, a gente tem a crise entre o baixo clero e a política tradicional. É um foco de crise. Os filhos do Bolsonaro e os outros componentes do governo. Os militares e os outros componentes do governo. E agora veio à tona que o Moro também, que é um dos componentes do governo, também está em crise com a base social do Bolsonaro. porque é muito sintomático o que levou à crise com o Moro. Ele foi colocar num cargo uma pessoa que é a favor do desarmamento. E aí tocou num ponto sensível, porque se existe alguma coisa que unifica os bolsonaristas de um modo geral, é a questão do armamento. A corrupção, uma boa parte desses bolsonaristas é corrupto até o fundo da alma também, sabe que é hipocrisia. Mas o armamento é uma reivindicação real deles. Então, esse daí foi... Porque o problema é o seguinte, o Bolsonaro não pode perder a base social. A base social dele está encolhendo. Mas se ele ficar sem base social, ninguém aceita ele como governante. Ele só foi aceito pela burguesia em lugar de um candidato do PSDB ou outro, porque ele, no momento da eleição, ele tinha uma base social, ainda que fosse pequena. Essa base social é de 18%, 15% e tal. Coisa que os outros partidos não têm mais. Isso até... O esvaziamento dos outros partidos é uma discussão interessante. Uma coisa tem a ver diretamente com a outra. Agora, é um governo... Esse é o problema dos governos improvisados. Todo governo é um quebra-cabeça. Não existe governo que é um bloco de granito. Isso é impossível. Agora, há maneiras e maneiras de fazer o quebra-cabeça. Há um quebra-cabeça que é pensado, então, bem escolhido, vamos botar esse. E mesmo assim, esse quebra-cabeça bem pensado sempre dá problemas. O do Bolsonaro é um... Um quebra-cabeça foi montado muito rapidamente, sem muita preocupação, porque não dava para montar esse governo. E precisava... E também o governo tem um problema que é igual ao do governo Collor. Você precisa se apoiar nos políticos que comandam o Congresso Nacional, a Justiça e tudo, ao mesmo tempo que eles não podem aparecer na frente do governo. Então, por exemplo, o que está mais ligado ao governo é o Rodrigo Maia. Mas ele mesmo fala, não, o DEM não está no governo. O DEM está no governo, mas não pode aparecer. Quer dizer, é um governo feito às pressas e muito contraditório. À medida que a situação, em vez de evoluir para a estabilidade, evolui para a crise, essas peças vão se chocando, vão batendo umas nas outras e tudo entra em crise. O Moro já tem conversa de que ele teria que deixar o governo, de que ele deixaria o governo e tal. Porque é evidente, né? Ele não está conseguindo nada. Ou nada. Não está conseguindo aquilo que ele gostaria de conseguir, né? Mas o Moro não contribuiu para aumentar a base social do Bolsonaro? Não, acho que não, porque eu não acho que o Moro tenha, assim, uma verdadeira base social. O pessoal do Bolsonaro vê ele com simpatia, mas é só. E agora ele... Eles mostraram que simpatia é uma coisa muito limitada. Ele foi colocar essa mulher e a direita, a extrema direita, que é a base do Bolsonaro, não aceitou de jeito nenhum. Praticamente falaram que era uma traição. Aí o Moro foi lá e no pacote, famoso pacote anticrime, tirou a caixa 2 do pacote. Então, sei lá, uma pequena parcela aí de moralistas que acham que tem que moralizar, também olhou e falou, isso aqui... Quer dizer, e ele também, qual que é a marca registrada do Moro? Ele é a entidade moral do Brasil. Aí já está aceitando o caixa 2, ele vai perder toda... Vai desgastar o produto, né? É que nem o cidadão vendesse para você uma Coca-Cola transparente. Você fala, mas... Opa! O que está acontecendo aqui, né? É fajuta. Quer dizer, está virando... Como é que se diz? Está prejudicando a marca, né? Agora, isso tende a se aprofundar, porque a base de tudo é resolver o problema econômico. A burguesia está olhando para o governo Bolsonaro e falando... Nesse momento, eu imagino, né? Está se perguntando, será que dá para levar isso aí adiante com esse cidadão? Ou, talvez, uma parte só está pensando assim, é preciso tirar esse cidadão antes que o negócio piore mais ainda. Mas vai colocar quem? Como? Também, os problemas da época do Temer continuam aí também. Como? O que fazer? Vai colocar o Morão? Esses militares são todos aceitáveis e tal? O Morão tem aquela fala mansa, mas todo mundo sabe que ele não é nem um pouquinho manso e tal. é uma complicação. Finalmente, as coisas são assim, você ganha uma eleição fajuta e monta um governo. Mas a crise, ela não vai embora sozinha. Tem que ter uma política, tem que ter uma capacidade política para dominar a crise, encaminhar a crise. e tem o problema Lula. À medida que o Bolsonaro fracassa, existe aqui uma relação entre a situação do regime do governo e o Lula. À medida que o governo cai, o Lula sobe, porque ele é a grande alternativa política. O pessoal vai falar, não, vamos votar no Ciro Gomes. Não, o pessoal vai falar, não, chega de palhaçada. A crema é o Lula. Isso é inevitável, não tem como fugir disso daí. Por isso que a campanha pela libertação do Lula, esse é um dos motivos pelos quais ela é um aspecto central da situação política. Mais uma pergunta aqui da internet. Rui, pode explicar melhor a posição do PCO sobre o fora Bolsonaro comparado com a recusa do partido em defender o fora Temer? O fora Temer era uma política para superar a crise do governo Temer. Se ele fosse bem sucedido naquele momento, não levaria nenhuma coisa progressista. Era tirar o Temer e colocar provavelmente o Rodrigo Maia. Nós estamos vendo. O Rodrigo Maia é um elemento que tem dado muito maior estabilidade ao regime político do que o Temer. Então, quer dizer, seria uma operação de salvação do regime político. Agora, Bolsonaro já não é assim. Apesar de que, lógico, a gente não deve falar simplesmente que nós queremos que saia o Bolsonaro. Nós queremos que saiam todos eles, todos os golpistas. A palavra de ordem correta nossa é fora Bolsonaro e todos os golpistas. Porque o Morão também nós não queremos. mas veja bem, vamos supor que saia o Bolsonaro e entre o Morão. A crise não vai diminuir por causa disso. O Morão não tem base política absolutamente nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. A saída do Bolsonaro pode inclusive gerar uma crise no governo que acabe com o governo. Bolsonaro é uma peça-chave do governo, apesar de toda a loucura. Porque ele é a pessoa que foi eleita com uma determinada base social. Se você colocar o José Serra ali, o governo não se sustenta. A própria extrema-direita se volta contra o governo. Já pensou o governo José Serra com a extrema-direita e com a esquerda toda contra o governo já seria... Vou agradecer mais superchats aqui. Só uma coisinha. O problema do Fora Bolsonaro também não está vinculado a essa questão. Essa é uma questão secundária. Ele está vinculado ao seguinte, é preciso uma ofensiva contra o Bolsonaro. É preciso romper toda essa política de colaboração com o Bolsonaro. Que o pessoal fique ensaiando aí. De se juntar com o Bolsonaro, de negociar com o Bolsonaro, de criar um modo de convivência com o Bolsonaro. Então, o Fora Bolsonaro é contra essa política. Ela impulsiona a luta contra o governo Bolsonaro. agradecer e lembrar que você pode contribuir no superchat com a vaquinha que está na descrição do vídeo ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV nos ajuda a fortalecer essa TV revolucionária independente. Agradecer o superchat do Ricardo Silva que diz quando a classe empresarial reduz salários eles afetam a demanda de consumo por produtos e serviços porque ataca diretamente a capacidade econômica dos trabalhadores que geram esta própria demanda. Agradecer também o superchat da Daisy Montenegro, da Gisela Nascimento, do Daniel Nava Rodrigues, do Alexandre Shoa que diz o seguinte Parte do crescimento do PIB americano foi sustentado pela exportação de combustível para o Brasil e também porque os Estados Unidos recuperou o mercado de exportação para a América Latina que antes era do Brasil e impulsionado pelo BNDES-PT. E agradecer também a Cida Gimenez que diz Rui, acho que Moro está saindo para se preservar e fazer campanha para a próxima eleição. se ele tiver que sair para se preservar a crise do governo é muito grande significa que dentro do governo não vai se preservar que é outro enorme fiasco porque o cidadão aceitou o emprego aí com todo o ônus que tinha e vai sair em dois meses com todo o ônus